Não é que eu me entendi Não é que eu vou fazer igual Não é que eu vou fazer igual Eu vou fazer pior Nem sempre se pode ser Deus Por isso que estou gritando Por isso que estou gritando Por isso que estou gritando Não é que eu passei do limite Isso pra mim é normal Não é que eu me sinto bem Eu posso fazer igual Não é que eu vou fazer igual Eu vou fazer pior Não é que eu vou fazer igual Eu vou fazer pior Nem sempre se pode ser Deus Por isso que estou gritando Por isso que estou gritando Por isso que estou gritando Não é que eu me sinto mal, eu posso fazer igual Não é que eu vou fazer igual, eu vou fazer pior Não é que eu vou fazer igual, eu vou fazer pior Deixa eu que pode ser Deus Deixa eu que pode ser Deus Por isso que estou gritando Por isso que estou gritando Por isso que estou gritando Por isso que estou gritando